Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, agora com a tecnologia facial. É, o PicPay inovando mais uma vez, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem muito bem que o PicPay é uma fintech, uma conta de pagamentos onde pode fazer muitas coisas pelo aplicativo do PicPay. Temos vários vídeos no canal mostrando tudo sobre o PicPay. Você pode fazer pagamento de contas, transferências, transferir para um amigo, receber dinheiro de um amigo, depositar, fazer recarga, usar gift cards, deixar o seu dinheiro parado na conta rendendo 100% do CDI. Você vai poder fazer empréstimo pelo aplicativo do PicPay. Você pode pagar por via QR Code nas máquinas da Cielo. Você pode transferir para o banco, de original para o PicPay, PicPay para o original também. E outras coisas mais junto ao cartão de crédito do PicPay e logo, logo terá o cartão de débito também. É verdade? Agora o PicPay está inovando, fazendo o pagamento através do reconhecimento facial. Vamos à nota então. PicPay testa pagamento via reconhecimento facial. A opção começará a ser liberada após o fim da quarentena e chegará primeiro para funcionários do banco original controlador do PicPay. O PicPay testa uma alternativa para simplificar o pagamento em estabelecimentos físicos. Além do QR Code, o aplicativo também permitirá confirmar a transação por reconhecimento facial. A solução começará a ser oferecida em lojas de São Paulo após a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19. O pagamento via reconhecimento facial será testado primeiro no café da sede do banco original, controlador do PicPay. Ao registrarem o pedido, os funcionários poderão ficar frente a um tablet para confirmarem suas identidades. Em seguida, eles receberão uma notificação no celular para verificarem o valor e autorizarem o pagamento. A expectativa é que a operação dure 30 segundos. Pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que poderá entrar em vigor ainda este ano, a nova opção de pagamento será liberada somente depois do consentimento dos usuários. A empresa acredita que a solução tornará popular em um momento em que muitas pessoas evitam contato físico. Junto com o QR Code, o pagamento via reconhecimento facial é uma alternativa mais segura que o pagamento em espécie ou com cartão. O próprio PicPay tem notado um aumento no número de usuários nos últimos meses. Apenas em abril, o serviço teve mais de 3 milhões de cadastros, alcançando a meta de 20 milhões de usuários que estava prevista para o final do ano. Parte do crescimento ocorre com a liberação do auxílio emergencial que pode ser transferido para o aplicativo. A plataforma também é o meio oficial para quem recebe o auxílio de merenda escolar do governo do estado de São Paulo e das prefeituras de Jacareí, São Paulo e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em meio à expansão, o PicPay planeja ampliar seus serviços. O aplicativo de pagamento que já anunciou um cartão de crédito sem anuidade e sem tarifa deve ganhar em breve o cartão de débito e um serviço de empréstimo pessoal no qual eu já falei para vocês aqui no canal referente a esse serviço, referente a esse vídeo. Então o PicPay continua a inovação junto com o banco original, utilizando a tecnologia facial para poder fazer pagamentos. E primeiro será feito no café, dentro da sede do banco original aqui em São Paulo, onde nós já gravamos um vídeo mostrando para vocês, inclusive esse café. E eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade do banco original com o PicPay. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma